Gleice Enfermeira Boa noite Gleice Boa noite meu povo Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui esta noite Parabenizar por estar participando desse momento tão importante para a nossa cidade Esse momento de democracia rumo a vitória de Pingo d'água Eu sou a Gleice Enfermeira, eu trabalho no Poço de Saúde E vejo que é importante ter uma representante na Câmara Municipal Uma mulher com garra e coragem E eu tenho certeza que com o Arthur e o Vadigo vamos fazer mais pelo nosso povo Um povo humilde que trabalha Por isso, no dia 2 de outubro Vamos votar Gleice Enfermeira 45-222 E para prefeito, Arthur e Vadigo Homem simples e que trabalha Não esquecendo desse grande homem Que é o Dino Fragoso Que sempre no topo Pingo d'água Por isso, gente, o voto é uma ferramenta importante Para decidirmos o rumo da nossa cidade Vote consciente Vote 12 para o progresso da nossa cidade E para vereadora 45-222 Muito obrigado e boa noite a todos vocês Boa noite Beleza, Gleice? Tem esse tanto